E aí galera ligada no Cordas e Música, eu sou o Léo Ferreira e vim para mais uma aula de Guitarra Country. Hoje eu trouxe uma introdução de uma música que eu gosto muito, de um cantor e guitarrista que eu gosto muito também, chamado Brad Paisley. E o nome da peça é Mr. Policeman. Vou passar para vocês a técnica que ele utiliza, tanto de tocar com a paleta e com o dedo, e a escala com corda solta, aqui na tonalidade de sol maior. Vou tocar a introdução para vocês verem como é, e depois venho explicando passo a passo. A introdução é curtinha, porém o grau de dificuldade é um pouquinho maior, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui como toca essa introdução. Então galera, a música está na tonalidade de sol maior, porém utiliza a pentatônica de sol menor. Aqui no primeiro desenho, porém ele usa uma linguagem muito interessante, onde ele utiliza algumas cordas soltas. Então a gente vai ficar atento para essas cordas soltas, onde ele utiliza o pull off. E a gente vai ficar atento, sobretudo, a paletada. Onde nós vamos utilizar também o ataque com o dedo médio, tá bom? Então, olha só, a primeira parte desse riff, vou fazer bem lentinho para vocês acompanharem aí com a tablatura. Então essa primeira parte, tomar cuidado com o ataque aqui na paleta. Vocês vão reparar que na corda 3, o primeiro ataque que eu dou é com o dedo médio. Aí repete a frase, eu estou atacando de novo com esse dedo. Então eu ataco, faço o pull off e depois eu ataco com a paleta. Depois da segunda parte da frase, eu também subo o dedo para a quarta corda. Então eu ataco com o dedo médio aqui em cima também. Então a frase vai se repetir duas vezes, vou mostrar para vocês. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti